Quem é essa atriz Brasil? Quem é? Dá uma voltinha, dá uma voltinha. Ei, vira de costa, de costa. Olha, veio pra jogo, hein? Botou o corpo pra jogo. Arrasou. Ai, gente, bebi só uma. Ai, já tô bebinha aqui. Deus me livre. Não, filha, um só. Não, um, colo a cachaça não. Oi. Já tô bebendo, já bebendo. Que cachaça forte da gota, viu? Bebi só uma garrafinha de nada. Tô zozinha barata e nada aqui. Deus me livre, não. Tô, Jonas, ator. Ai, mãe, é que eu bebi. É o quê? Eu tô bebi, tô zozinha. Bebinho. Tô tonta, tonta, tonta. Tô pra cair aqui no meio do povo. É o quê? Tô beba, mãe, eu tô beba. O quê? Passou? Passada, Brasil. E essa coelhinha que tá playboy, perdida. Mulher, eita. É o seu bintinho que quer comer no cu. Mulher, e o seu bintinho. Minha mãe, ela fechando ali no meio do povo. Eita, festa. Olha. Ela fechando. Olha. Nossa. Eita, ela vai subir no palco pra dançar. Olha que ousada. Tá assada. Ela fechou no palco. Com o bracinho. Eita, deu nome. Olha, menino. Paquero no cantor. Mulher. Eu quero é alô. Alô. Nelinho, mano. Isso, alô. Eita. O quê, mulher? É o quê, mãe? Sou seu fã. Mãe disse que eu já tava bêbado. Mãe, fecha aqui na boate. Vai, mãe. Filha, fecha. Arrasou. Passada, bracinho. Olha o passinho dela, filha. Eita, minha filha. Olha que pe... Eita. Dando... Na vida, eu sou mãe. Na balada. Olha. Eita, peixe. Arrasa. Ai, gente. Eu não gosto muito de boate, não. É um fumaceiro. Parece que vai ganhar fogo. Uma fumaça tóxica. Sei lá. Ficando ali da gente. Uma fumaça. Eu tô zozinha aqui com essa fumaça. Deus me livre. Michael Jackson não morreu jamais, viu? Olha. Veitaram aqui, viu? Veitaram e foi forte, viu, Carla? Veio do forte da peste. Afem, Maria. Faz forte, fixiado. O diabito. Mostra, ela tá no WhatsApp, na balada. Passada! O que foi, mulher? O que foi? Tá batizado, né? Mulher, cadê o teu cabelo? É o cabelo, é? Mulher, é o cabelo dela, gente. Eita peste, olha. Olha. Não tá existindo mulher na festa. Eita peste, morta! É o que, menino? É o que, menino? É o que, menino? O que foi? Olha, menino. Quer dizer que é o melhor hot dog do teu filão, minha amiga? Hot dog da Fá. Da Sanda. Deixa eu provar, vê se é mesmo. Me dá uma fava, pra ver se é bom. Zenoela, né? Três reais, amiga. Eu na balada, que eu não sei a coreografia, olha. Eu fico toda perdida, olha. Eita. Meu Deus. Minha e manhã não cansa não, é? De madrugada, do dia, raiando. Minha e manhã não cansa não, é?